Bom dia, hoje houve uma mudança no time feminino, o Jean está dando curso lá em Porto e hoje ela apresentou aqui suas reflexões. Então é um prazer grande estar aqui com vocês, de antemão fiquei muito encantado com a cidade. Almoçamos ali no restaurante ao lado do Rio, então é um lugar lindo, vocês realmente estão vivendo muito bem. Morar no lugar deste já é, a qualidade de vida acima da média, nosso amigo que está aqui, esse é o lugar. É muito bom essa coisa do ambiente que a gente vive, ele faz uma diferença muito grande em tudo o que acontece na nossa vida. Então o nosso cérebro de repente passa a ser uma réplica desse ambiente, morar num lugar tão bacana como esse, bonito. É aconchegante, né? Então isso faz uma diferença com certeza. Amanhã a gente vai estar, eu vou estar fazendo uma oficina onde eu vou estar falando sobre como transformar a vida a partir das moléculas da emoção. Então, desde que eu descobri esse trabalho de uma pesquisadora americana chamada Candice Pett, faleceu em 2011, acredito. Fiquei muito impressionado porque o trabalho da Candice Pett, ela descobriu que a primeira descoberta dela foi o chamado de receptores opioides. Ou seja, nós temos, nas nossas células, são centenas de milhares de receptores e existem receptores opioides para, por exemplo, a morfina, as endorfinas. Então, você, quando toma uma injeção de morfina, por exemplo, a pessoa está com um dolancinante, toma uma injeção de morfina. No entanto, nós temos a morfina no nosso próprio corpo. Nós temos receptores opioides para a morfina natural. Então, a descoberta da Candice Pett é uma revolução, porque hoje já se foram descobertas, além dos receptores opioides, mais de outros... Quer dizer, esses receptores são como se fossem chaves na membrana celular, onde se acoplam pequenas proteínas chamadas de neuropeptídeos, comumente, popularmente chamadas de moléculas da emoção. E é exatamente esse acoplamento desses neuropeptídeos, que hoje já foram descobertos mais de 60, talvez até já passou esse número a última vez que eu estudei, que é mais de 60 descobertos. Então, é exatamente toda vez que a gente pensa alguma coisa e a gente atribui algum significado, o significado nos conecta a um sentimento. E aí a gente armazena esse sentimento e fica associado a essa experiência. Você ativa uma rede neural no cérebro, as células nervosas, os neurônios arquivam a informação, a experiência. Por isso que eu sempre digo, como a Dias falou, que vocês nunca serão mesmo depois de ter participado de um encontro como esse. Não tem como, porque a gente está trazendo novas possibilidades, ou seja, vocês estão ativando novas redes neurais. E se vocês se abrem para uma nova ideia, aí pronto, acabou. Não tem como mais vocês voltarem atrás. Ontem, a palestra que a gente fez no Porto, eu conversava com uma das pessoas que participou da palestra, no final ele me disse, quando a gente começa nesse caminho de se abrir para novas possibilidades, é um caminho sem volta. Eu digo, não tem volta mais. Não tem volta mais porque você começa a olhar para a vida dentro de uma outra perspectiva. Você sai exatamente da lógica que está dentro, como os neurocentros de samba, dentro da caixa, que é exatamente ativando sempre as mesmas redes neurais, pensando sempre do mesmo jeito, se comportando das mesmas formas, pensando sempre da mesma maneira, se alimentando sempre da mesma maneira, falando as mesmas coisas, vendo os mesmos programas de TV, as mesmas estações de rádio, enfim. E aí você fica preso, né? Fica aprisionado dentro de uma mesma realidade, desde o mundo é assim, né? Mas esse é o mundo que você criou, é o mundo que nós criamos. Então, quando nós passamos a ter esse conhecimento, a gente percebe que nós podemos ativar dentro de nós uma verdadeira, uma gigantesca farmácia. A farmácia mais poderosa que tem nesse universo está dentro do corpo humano e na natureza. Como é que a gente deu o exemplo aqui de tanta coisa maravilhosa, né? E a gente se conecta, veja, você chega no local, né? Você emite sua vibração e de repente começam a nascer plantas associadas ao seu estado vibracional. Isso é incrível, né? Eu percebo, né? Eu moro em apartamento lá em Recife e vejo enquanto nascem plantas do nada. Meu Deus, eu fico observando exatamente isso, né? Tanto é que vieram essas plantas aqui. Claro que algumas, você sabe que tem passarinho, né? Mas assim, são espécies assim que vêm do nada, né? E é muito interessante saber que nós estamos atraindo, né? Essa realidade, né? Por outro lado, os conhecimentos ligados à agroecologia mostram aqui a importância da diversidade, de você plantar em diversidade, que é a inteligência da floresta, né? Então, cada planta ali, ela também nutre o solo, ela traz um equilíbrio. Quando você trabalha com a monocultura, você quebra essa diversidade, você quebra esse equilíbrio, né? E nós somos seres humanos, somos assim também, somos assim também, né? Ou seja, você não vai encontrar duas plantas iguais, né? Cada um está fazendo o seu papel, na floresta não são só plantas, você vai encontrar répteis, mamíferos, fílios, bactérias, cuidando do solo ali, né? Trabalhando, decompondo ali as folhas que caem, transformando ali alimentos, né? Então, fungos, então inteligência sobendo. Da mesma forma, é o nosso corpo, né? É uma inteligência extraordinária que a gente perdeu. A gente foi educado no sentido de perder o poder de lidar com essa inteligência, né? As pessoas vão para a farmácia, comprar medicamentos, se intoxicarem com medicamentos. E a gente não foi educado exatamente para ver essa farmácia que pode nascer no nosso quintal e que tem dentro do nosso corpo e que a gente pode ativar, né? Tendo práticas, práticas, práticas conscientes de mudar o nosso estado, né? Então, a gente pode mudar o nosso estado com práticas de meditação, práticas de oração, uma prática de yoga, uma prática de tachishuando, né? Simplesmente contemplar, né? Contemplar a beleza, contemplar um pôr do sol, contemplar uma noite de lua, né? Ouvir uma boa música, tocar um violão, dançar, né? Ficar só consigo mesmo, consigo mesma, dialogando com suas células, com suas bactérias, né? Então, tudo isso faz parte de um novo paradigma, né? De entender que nós temos um corpo habitado por trilhões de seres inteligentes que estão nos devolvendo a energia na medida, na proporção do nível de relacionamento saudável que nós temos com esse corpo, né? Então, realmente, o corpo é o grande patrimônio e a grande inteligência, né? Então, quando nós lidamos com esse corpo respeitando, ou seja, colaborando com ele, você, as coisas vão se resolver, né? Tudo vai se resolver. Porque até mesmo a doença, você vai mudar a lógica da doença, né? Você vai entender que a doença é o corpo dizendo, olha, é o corpo puxando a orelha, né? Não puxando a orelha, olha para você e aí se cuida, entendeu? Não é para você se intoxicar com medicamentos quando você é a doença, mas é para você olhar para você, né? Então, o corpo está dizendo, olha para você, você está dentro aí, deu a oportunidade de você estar três anos, né? Você cuidar mais, cuida da sua alimentação, do seu estilo de vida, toma mais banho de sol, toma banho de mar, de cachoeira, banho de rio, caminha de pé descalço, vai cantar, vai dançar, vai fazer alguma coisa, né? Que traga energia, se alimenta melhor. Ou seja, isso é algo que a gente, como nós não temos uma cultura de educação, de como lidar com a nossa mente, né? Como lidar com as nossas crenças e como mudar programações, é muito comum, né? É muito comum, isso eu falo da minha própria experiência, né? Como a gente se enreda muitas vezes em problemas que nós vivemos no passado, né? E nós sentimos novamente a dor, né? O ressentimento é você ressentindo, né? Então, você vai encontrar pessoas verdadeiramente num estado de sofrimento perene, porque elas estão ali no corpo de dor, porque elas vivem ressentindo a experiência que viveram, né? Não se curam do que viveram e não aprendem com o que viveram, né? Porque a dor faz parte, a doença faz parte, a tristeza faz parte, como a alegria, tudo faz parte da vida, né? Na verdade, ser feliz não é um estado que você não tem problema, que você vive só dando risada, Não é bem assim, a felicidade é um estado de ser, é um estado de espírito, onde você, os problemas aparecem, mas você lida com ele como se fossem seus professores, seus mestres. E aí a gente muda a lógica, né? A lógica de olhar para as situações, porque com essa habilidade que a gente desenvolve, a gente muda a química do corpo, não é? É exatamente onde entra essa questão das moléculas, da emoção, da gente perceber como a gente pode transformar a nossa vida a partir dessa percepção, ou seja, como você gerenciar melhor as suas emoções, né? Então, as emoções que puxam você para baixo, normalmente são arquivos que estão na memória, né? Subconsciente. Experiências negativas que você passou no passado, e o cérebro é um mestre de reproduzir, de simular negatividades. A maior máquina de simulação que nós temos do universo é o nosso cérebro. Só que, não sei se vocês já perceberam, os neurocientistas dizem que, para você processar uma experiência negativa, você precisa ter pelo menos cinco experiências positivas em cima. Não sei se vocês já tiveram um tempo de desentendimento com alguém do seu relacionamento, como é mais difícil você superar aquilo do que viver as experiências negativas. Você precisa, muitas vezes, ter uma sequência de coisas positivas para você apagar aquela memória, ou pelo menos, ou seja, sair daquele campo da negatividade. Porque o cérebro, ele fica ali, num estado de querer nos defender. Foi assim que evoluiu o cérebro do tromito primitivo. A neurociência, os estudos, mostram como se a gente tivesse um defeito neurológico. Ou seja, uma habilidade de dar muita atenção a coisas negativas. Não é à toa que as pessoas ficam ditradas na televisão, ouvindo notícias ruins. Lá no Brasil, hoje, a gente vê uma crise colossal. Eu estou vendo essa crise com um potencial de transformação muito grande. As crises, elas têm esse potencial muito importante para as pessoas, isso que eu mais digo, as pessoas no Brasil, olhem para a crise como uma oportunidade de você criar e olhar para as soluções, para você não ficar ali perdido, nela sofrendo. Porque você ficar vendo televisão só sofrendo, achando que só tem gente ruim no mundo, isso é uma ilusão. Na verdade, o mundo está melhorando a cada dia. A gente não tem foco nas coisas positivas. E as coisas positivas, normalmente, não dão hipótese. Mas o que mais acontece no mundo são coisas positivas. É importante que as pessoas saibam disso. Todos os indicadores... E aí eu procuro lembrar para as pessoas. Uma vez eu dei uma palestra falando sobre isso, a mulher disse, não, isso é impossível. O mundo está cada vez pior. Eu digo, não, não, está cada vez pior. Não está mais porque eu sei que há 20 anos, por exemplo, quando eu falava de física quântica, eu não tinha quase ninguém para me ouvir. Entendeu? E hoje, hoje eu viajo pelo mundo. Então as pessoas estão se abrindo para novas perspectivas no Brasil. Estou tão terrível que começamos a tentar procurar alternativas, não é? Oi? Ficou tão terrível que começamos a ter que procurar alternativas. Exatamente. Mas aí, exatamente, a crise, ela traz essa possibilidade. Então toda crise, o sofrimento, ela traz a oportunidade de você evoluir. Ou você estagna, olhando para o sofrimento, ou você evolui. A vida vai, ela vai, então, quanto mais grave a doença significa, a pessoa está diante de uma grande oportunidade. Ou seja, a pessoa está numa vida tão estagnada, que a dor precisa ser grande para a pessoa acordar. Então isso acontece com as cidades, acontece com os países, acontece com o planeta também. Então a gente está num processo de transformação planetária. E os estudos, chamado Efeito Maharishi, não sei se vocês já viram isso, que foi o mestre espiritual indiano que falou do Efeito Maharishi, que ele dizia o seguinte, quando um porcento de uma população entrar numa frequência, numa vibracional, ancorando energia de mudança, você afeta a realidade como um todo. E aí o Efeito Maharishi foi isto. Hoje está sendo estudado, tem um centro Maharishi nos Estados Unidos, o John Hegelin, que participou de um filme chamado Quem Somos Nós, não sei se vocês já viram. Ele estuda os campos unificados. E em 96 foi feita, acho que em 96 foi feita uma pesquisa, um experimento em Washington, porque Washington era considerada a capital do crime no verão, onde se matava mais nos Estados Unidos. E aí mais de 6 mil, mais de 4 mil meditantes que trabalham com meditação transcendental de mais de 60 países foram para Washington durante um período meditar juntos com o intuito de baixar a criminalidade em pelo menos 24%. Porque isso tinha pesquisas em mais de 20 cidades americanas que já tinham conseguido baixar esse índice. Tinha pesquisas no Golfo do México, naquela grande guerra lá, na Guerra do Golfo, onde na hora que as pessoas estavam meditando, os conflitos diminuíam. Ou índices associados a aquelas cidades diminuíam também. E aí, em 96, houve esse estudo científico e aí disse que o delegado de polícia falou é mais fácil nevar aqui no verão em Washington que a criminalidade baixar. Imagina que coisa de louco isso. E aí, o que é que aconteceu? Quem me dá a idade baixou em 24%. Então, gente, isso significa que não precisa todo mundo. É importante a gente perceber isso, que a nossa mudança muda o mundo. Os trabalhos estão sendo feitos no Instituto HeartMath da Califórnia. Eu, inclusive, estou trazendo a Presidente, a Débora Drozma, estou organizando 20, 21, 22 de outubro. E vocês são convidados, convidados, a estarem lá conosco no Brasil, em Recife. No 5º Simpósio Internacional de Saúde e Quântica e Qualidade de Vida, a gente está trazendo o Presidente do Instituto HeartMath, que é um instituto que está apoiando em mais de 150 países, comprovando cientificamente que o nosso estado vibracional muda o estado do planeta, muda a vibração do planeta. E você muda em torno de você. As pessoas que estão em torno de você vão serem afetadas pelo campo eletromagnético que a gente cria. Só que isso requer um treinamento. Isso exatamente tem uma ligação direta com o gerenciamento das emoções, porque você não tem como você olhar para a realidade de uma maneira diferente se você está com sua mente acelerada. Se você está sendo dominado pelas frequências beta, principalmente as frequências mais altas, ali próximos 30 Hz, que você está exatamente no nível do estresse. Então, no nível do estresse, o que você faz? Você está olhando para o passado. Você está preso ao passado. O subconsciente está governando. As pesquisas mostram que a pessoa acima de 35 anos, 95% das suas ações são ações já programadas. Então, nós temos 5%. E esse 5% que nós temos, ele é extraordinário. Essa região aqui chamada lobo frontal, o córtex frontal, também chamado de diretor-geral. Então, as pesquisas mostram quando você está adiante de uma nova ideia, que está vibrando com algo. O diretor-geral, ele está comando para todas as áreas, o córtex visual, o córtex motor, o córtex auditivo. Ele diz, pessoal, baixa o volume aí, que tem alguma coisa nova chegando. E aí, é como se ele fosse o maestro de uma orquestra, e ele começa a organizar, tem coisa nova chegando aí. Então, vamos baixar o ruído, vamos diminuir o ruído, o volume para que as coisas aconteçam. E ele coordena todas as regiões corticais, de forma que você vai ter ali todas as áreas do cérebro, trabalhando como se uma criança, num nível de êxtase, como se fosse uma criança num parque de diversões. Ou seja, encantado, não uso brinquedo. O nosso cérebro funciona assim. Entende? Só que você precisa dar comandos conscientes. Você precisa ativar isso. Essa região aqui é exatamente onde a gente, diante de um novo livro, diante de um filme, diante de uma palestra, de um workshop, algo que a gente vivencia com intensidade, a gente, e que a gente se foca, e aí a gente começa a convidar o quê? A gente começa a convidar uma nova química para o nosso corpo. Porque quando a gente está nesse ambiente de estresse, sem expectativa, só olhando para a negatividade, só se colocando como vítima, reclamando da vida, você está convidando os hormônios do estresse para governar a sua vida. Cortisol adrenadinha. Entendeu? Então você vive no estado de correr ou fugir. E a coisa das moléculas da emoção é tão interessante que as novas pesquisas mostram que até a concepção que você tem sobre o estresse pode mudar a sua vida. Mesmo que você seja uma pessoa estressada, mas você tem comandos conscientes de que o estresse também tem uma porta de aprendizado, você pode não adoecer, porque você pode morrer. O estresse chega a matar quase 40% de pessoas em função de ataques de coração, que tem a ver com o estresse. Mas as pessoas que mudam a concepção sobre o estresse, é como se você criasse um antídoto. porque também na inteligência do cérebro, o cérebro libera um dos hormônios extraordinários associado à felicidade, ao bem-estar, à convivência, que é o oxitocina. Então ele libera o oxitocina e vai para o coração. E aí uma pessoa que está estressada, se ela simplesmente começa a ter um nível de convivência, buscar fazer alguma coisa boa, alguma atividade de ajudar algumas pessoas, compartilhar o que sabe. Enfim, ela consegue reverter essa situação. Então é como se o próprio estresse criasse um antídoto através das moléculas da emoção, através dos neurotransmissores, dessa química do corpo, no sentido de nos proteger. Então daí que ter esse conhecimento e essa prática pode nos levar no dia a dia a nos curar, sobretudo de nós mesmos. Porque dentro dessa perspectiva que a gente trabalha, a gente está precisando de se curar da gente. Por exemplo, aprendeu a contar tanta mentira para nós mesmos, a ter tantos comportamentos, a acreditar em tantas coisas que não nos servem. E a gente termina enchendo o corpo de toxinas, além que dificulta a pessoa sair de um mal-acto alimentar, de uma dependência alimentar, ou seja, porque você está ali, você não consegue governar as suas emoções e ser senhora de você mesmo. Então essa é a grande questão. Então esse conhecimento, se eu voltar aprofundando nesse seminário que a gente vai estar fazendo aqui amanhã às 10 horas, às 14 horas, como transformar a sua vida a partir das moléculas da emoção com alguma experiência, com alguma prática de meditação, onde a gente muda a frequência do cérebro, onde a gente traz o cérebro exatamente para as ondas Theta. A Diane hoje, a minha esposa está dando um curso de Theta Healing. Theta Healing é exatamente as ondas que você acessa o subconsciente e você pode mudar os programas. Você pode acessar os programas inúteis, que estão girando, no subconsciente estão ali fazendo que você repita programações inúteis e doem dias, muitas vezes. E você pode também, nesse estado Theta, que é o estado que predomina de um aos sete anos, a gente pode também mudar, criar uma nova programação. Contanto que você convença o seu velho eu. O inimigo está dentro. Você não pensa que o inimigo está fora. Então, a gente precisa se transformar primeiro. Não adianta mudar de cidade, mudar de país, mudar de estado, trocar de marido, trocar de esposa. Você tem que entender que o processo é interior. Vai dar sim para o mesmo trabalho também. É, vai dar sim para o mesmo trabalho. Porque se você está com o mesmo programa girando, o mesmo programa está girando ali, o que acontece? Você está fabricando, você está fabricando a mesma química do corpo, o corpo está emitindo a mesma vibração eletromagnética, você vai atrair a mesma realidade, porque aquela realidade que você está atraindo, como eu costumo dizer, é uma sala de álcool, você tem que ir para um próximo nível. Tem que ir para um próximo nível. O próximo nível tem que aprender aquela lição. Não adianta resistir. Não adianta resistir. Tem que superar aquilo ali. Enquanto você não superou, vai passar, vai ser reprovado. Aí muda de cidade, vai acontecer. Muda de trabalho, vai acontecer a mesma coisa. Porque o programa que está atraindo a situação para a sua vida está ali. E isso tem a ver com o gerenciamento das emoções. fugir não é solução. Fugir não é solução. O corpo tem que ir embora e a mente também. Você não tem como levar. O fulgir está-se capaz de uma, portanto não é solução. Não, não. O convite é você. Exatamente. É o mergulho interior. Há situações vivendo. Há a responsabilidade de cada um de nós neste processo todo de transformação. Mas há situações de stress que foram vividos na infância que foram, de facto, de tal forma, tóxicos que nem sempre depois as pessoas conseguem sozinhas dar o passo para começar a perceber por onde é que eu vou. Sim. E se eu não vou fugir porque se eu vou fugir para o outro lado vão me encontrar no outro lado da mesma maneira. Portanto, não... Agora, mas há situações, e todos sabemos, pessoas que vivem situações que depois não conseguem às tantas porque também não conseguiram entender elas próprias. Sim, 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 sim. O que é que é preciso alguém que ajuda a alguém? Sim, sim, sim. Claro. Claro, porque na verdade o que é que acontece? No momento que a gente se motiva num processo de transformação a gente já começa a mudar, entende? Então, assim, se a gente tiver que mudar para um outro lugar a gente vai mudar naturalmente porque a nossa vibração muda e a gente termina atraindo um ambiente mais rico para a nossa evolução, entende? Então, assim, então as pessoas no momento que a gente encontra os ambientes são, ou seja, vocês não foram atraídos para esse momento aqui por acaso. Então, cada pessoa está sendo atraída para alguns momentos, ou seja, aquilo que ela está vibrando. Então, à medida que a gente tem essa consciência a gente, de repente a gente pode ser atraído para um lugar diferente, ou seja, que esteja condizente com a nossa evolução. No entanto, a resistência interna quando a gente se coloca no papel de vítima do coitado, da coitada fica ali só reclamando a gente está fortalecendo em nós aquilo que a gente não quer. O Argan diz o que é que eu preciso aprender com isso? O que é que a vida está querendo me dizer? Aí, você mudou, você vai começar a mexer nos seus circuitos, na sua energia, você já vai começar, ou seja, a química do seu corpo vai começar a mudar. Hoje, a ciência vem estudando a ciência da felicidade associada ao padrão de gratidão. Quer dizer, você começar a agradecer e vai te reclamar. Porque essa simples mudança de vitimização para agradecer, você muda a química do corpo. Você sai do hormônio do estresse, você vai para a serotonina, que é antidepressiva. Você vai para a dopamina, que é antidepressiva. Você vai para a citocina, quando você começa a interagir, fazer, ou seja, expandir o seu trabalho, fazer coisas boas, se encontrar também. Você vai fazer o que você gosta, essa coisa da gente está buscando o caminho do nosso coração também. E já, se não gostarmos de aprender a gostar, se não gostarmos de ficar no círculo, principalmente quando não temos pondido. Como é que é? Não entendi. A questão do estar onde se gosta, é óbvio. Mas, quando não estamos, quando estamos onde não gostamos e não temos mais para onde ir, se calhar, melhor é aprender a gostar também. Não sei se me faço entender. Então, quando não temos a gente aprende a gostar também, você está vendo? Com certeza. Ou seja, há circunstâncias em que por mais que a gente não goste do que faz ou do que mexe a fazer, é aquilo que naquele momento está a resultar como solução para o que precisa. Sim, sem dúvida. E então, para que, ao menos, seja agradável aprender a gostar, porque aprender a gostar também é importante. Ou seja, também é um caminho. Não sei se me faço entender. Seja porque verdadeiramente gostamos, seja porque não gostamos. mas é sempre um caminho. Ou seja, o gostar faz-me lembrar a questão da paixão. A paixão é uma coisa que nem percebemos como é que é. Depois, o relacionamento é que é difícil. Portanto, o continuar a gostar. A paixão... Exatamente, o continuar a gostar, portanto, pelas razões que tivemos essa paixão, seja ela que for, seja pelas coisas, seja pelas pessoas. depois, vamos lá ver, o verdadeiro trabalho e seja, é verdadeiramente o aprender. Aprender a gostar, porque depressa... Nós depressa deixamos gostar das coisas, mas somos dos hábitos. Nós somos muito hábitos, não é? Sim, sim. Então temos um bocado essa... E então, hoje então, até em relação às pessoas é extraordinário, porque, digamos, fazemos com as pessoas quase como fazemos com os objetos. que é preocupante, não é? Digamos, vivemos um bocado num período em que as pessoas são descartáveis, como é extraordinário, não é? E aí sim, chega a ser dramático, não é? É como boas peças à volta disso, que não resolvem nada. Mas, é uma verdade, depois também somos confrontados com, digamos, com todas essas vicissitudes. E então, será importante quanto mais gostarmos de nós, antes de mais, isso é um priminho fundamental, melhor podermos receber até a própria diversidade. Com certeza. Eu costumo falar, inclusive, daquela... E gostarmos de nós agora, não é? Portanto, temos a aprendizagem connosco. Sim, sim, sim. Eu costumo falar daquela passagem da Bíblica que Jesus fala a maior próximo como a ti mesmo, não é? Então, essa passagem, normalmente, ela é muito interpretada como você olhando para o próximo, mas o mais importante é dizer, olha, o amor que você vai ter, o próximo, é proporcional ao amor que você tem a você. A gente precisa, realmente, cuidar mais da gente, não é? É o cuidado, é gostar mais de você, é aprender com a gente mesmo, ou seja, é o alto perdão, e até na própria interpretação das coisas, não é? Que faz-me lembrar aquela questão do, por exemplo, a questão do milagre dos pais, não é? A questão do milagre dos pais. Nós só nos venho a resumir aquilo de uma forma funcional e que eu penso que será o princípio básico daquilo, mas que depois vai estar ali a interpretação, o milagre dos pais foi um milagre em que de repente apareceu no lipão e nunca mais acabou, não é? Quando o essencial do milagre dos pais na minha sempre foi a capacidade de dividir o que se tem, portanto, só que depois perdemos-nos pelo caminho, em vez de, quando falamos da essência do milagre dos pais, falámos da questão da divisão, ficámos apenas pelo milagre, não é? Quer dizer, o milagre quase como se isso fosse possível, portanto, de um momento para o outro conseguimos transformar coisa nenhuma em pão real, comestível, não é? E portanto, daí que a questão da interpretação depois, de muito problema, por mais sábio que seja, se depois o confundimos com o poeta, para lembrar toda esta guerra quase que abusiva à custa do Islão, não é? Quer dizer, com a questão da interpretação, não é? E portanto, ou seja, e a relação àquilo que temos a fazer muitas vezes também, na tal procura de nós mesmos e dos outros, muitas vezes prevemos-nos porque depois também, muito tempo da informação que recebemos para nós mudarmos, acaba por não ser, nem sempre tão explícita, como o simples facto de, a única maneira de multiplicar qual é dividir? Cada um come menos. Cada um come menos. Mas, ninguém fica sem comer. Esse é que é o milagre. E aí, eu acho que, no fundo, tudo isso, tem a ver, e se calhar tem a ver com tudo isto, não é? Quer dizer, lá está a parcela, a parcela como um todo. Está ótimo. Obrigado pela sua contribuição. Bom, gente, então, amanhã, a gente está fazendo essa, quem tiver interesse de se aprofundar mais nesse trabalho, eu vou estar trazendo conhecimentos teóricos, aprofundando isso aqui, que eu trouxe umas pinceladas aqui para vocês, fazendo alguns experimentos práticos e a gente fazendo uma investigação exatamente sobre quais são as emoções que a gente precisa gerenciar melhor. Ou seja, sair do terreno de ser um escravo, uma escrava das nossas emoções e usar nossas emoções ao nosso favor. Ou seja, como a gente pode transformar um estado emocional negativo, como a gente pode ressignificar um estado emocional negativo, de forma que a gente possa mudar o nosso estado e sair do campo do problema, do desafio, para o campo da oportunidade. Porque não é que os desafios vão deixar de existir. Nessa, onde a gente estamos aqui, no nosso planeta, o desafio faz impacto do jogo. O que é? O que é? você tem que ser com o pé. Sim. Então, e aí, a grande questão é como a gente transforma o desafio no aprendizado evolutivo. E aí, saber gerenciar as emoções, ou seja, usar as emoções ao nosso favor e não contra nós mesmos, não um tiro no pé. Então, isso faz uma diferença enorme. Por outro lado, dia 16 e 17, em Lisboa, eu estou fazendo um trabalho de imersão de um dia e meio, aí é um trabalho onde eu vou me dedicar a um grupo pequeno e aproximadamente 10 pessoas, porque não é aberto a muitas pessoas, porque é um trabalho que eu vou, vai ser uma noite inteira e um dia inteiro onde eu vou me dedicar a esse pequeno grupo, trazendo todos os conhecimentos da física quântica, da neurociência, da epigenética e vou analisar e vou analisar cada caso. A Geânia, minha esposa, vai fazer um atendimento com o Teta Healing, nós vamos identificar quais são as crenças raízes que precisam ser olhadas e reprogramadas. Eu vou também fazer atendimentos com o FT para quem precisar, é uma técnica de cura emocional também, ou seja, para a gente organizar esse território das emoções e olhar para os desafios de cada um, transformar os desafios em oportunidades, como é que a gente pode viver com propósito e como é que a gente pode usar essas ferramentas e o nosso cérebro como uma máquina de criar realidades de maneira consciente para a gente olhar para o futuro e construir no presente. O que está acontecendo é que nesse modo contínuo de viver muito preso ao passado ou no futuro, a gente deixa, como ela falou, o presente, é o grande presente, é a gente criar aqui no presente, olhando para a nova, se conectando às novas possibilidades, treinando emocionalmente o corpo para mandar novas vibrações que possibilitam a gente se conectar ao mar de infinitas possibilidades que nós temos ao nosso dispor. Também, estamos, as pessoas que participaram dessa imersão vão poder participar do simpósio no Brasil, no quinto simpósio internacional, um dos bônus de quem participa da imersão é participar 20, 21, 22 de outubro, são três dias com um espacuante quando as pessoas vão ter atendimentos gratuitos, terapeutas, para conhecer exatamente as novas técnicas, as novas tecnologias. se não puder ir, recebe também toda a gravação do simpósio gratuitamente, além do que tem um trabalho que a Jeanne fez que são as práticas quânticas para viver melhor, você vai receber com pessoas que participam da imersão e recebem isso também como bônus, não, são uma série de práticas como os rios tibetanos e outras mais, meditações, práticas de lidar com o corpo, nesse propósito da gente aprender a cuidar de si mesmo criar as condições para que a gente desperte nosso potencial de auto-cura, tá? E está disponível também, quem quiser acompanhar a jornada quântica, exatamente, são vídeos que eu gravei, está disponível lá na minha página, são três, são quatro vídeos onde a gente está divulgando também o que vai acontecer no simpósio, mas são quatro vídeos com conteúdo de muita qualidade, que eu recomendo que vocês assistam que será útil para a vida de vocês, são exatamente trazendo pontos específicos que vocês podem aplicar no dia a dia, nesse intuito de usar as emoções, usar os alimentos em todos os níveis, para que a gente possa transformar o mundo a partir da nossa transformação. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos